E hoje aqui dentro do estúdio a gente volta a falar sobre direito digital, é um tema que repercute bastante e sempre gera muitas dúvidas do telespectador. Então você manda a sua pergunta hoje pra gente sobre esse tema, sobre segurança na internet, sobre como agir em caso de cyberbullying, por exemplo, de ameaças por meio da rede ou qualquer forma que seja pelo uso da internet. Manda pra gente a sua pergunta pro nosso WhatsApp, 12981352908. Vou repetir, o DDD é 12, número 981352908. Hoje, Ana Bezerra tá aqui dentro do estúdio. Obrigado, Ana, pela sua colaboração mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Hélio. Boa noite pra você também que tá em casa. Ana Bezerra, como é que as pessoas podem lidar com relação aos dados na internet? Porque esse é um problema sério. O Brasil, ele tá bem no final do ranking quando o assunto é segurança na proteção dos dados que são compartilhados pela internet. E ele está, Hélio, em segundo lugar quando o assunto é insegurança, infelizmente. É, assim, a gente gostaria de ter assim no ranking, a gente tá em primeiro lugar, é uma coisa assim boa, mas nesse caso a gente não tá, infelizmente. E é muito fácil você divulgar os seus dados assim na internet. Você pode pensar assim, não, mas eu só coloco ali no Facebook, tá tudo certo. E aí hoje a gente vai dar uma dica, sabe aqueles quiz que você preenche, que diz assim... Testezinhos. É, aqueles testes, sabe? Você quer saber com quantos filhos você vai ter, com quantos filhos você vai casar. Então, aí pelo Facebook, o pessoal gosta de brincar com isso. Que isso, e aí você acha, nossa, tão legal, eu vou ver aqui, tem muita gente que é muito fã disso, né? Mas existem aí por trás disso, pessoas mais intencionadas, né? Então a gente pode olhar assim, não quer dizer que todos esses testezinhos, eles sejam prejudiciais. Mas existem também pessoas ali, né, que não tem boas intenções. E aí você vai lá, coloca, coloca, responde o teste, você observa que no início ele pergunta assim, que ele diz assim, ah, nós precisamos ter acesso ao seu Facebook. Aí você coloca ali, sim, porque você quer saber o resultado, você tá muito curioso. E aí você deixa que eles entrem no seu Facebook. E ali eles podem pegar seus dados. Ah, mas eu nem tenho tanta coisa assim. Mas por meio do Facebook ele pode ter acesso ao seu IP lá no seu computador. Ah, existem no seu computador muitas vezes fotos íntimas, a senha do seu cartão de crédito, ou quando você entra em sites, né? E aí você acaba deixando assim a sua vida exposta. É um risco. Agora, tem uma pergunta aqui da Ana de São Paulo. Eu tenho como reservar direitos autorais em fotos postadas em redes sociais ou qualquer pessoa pode usar uma foto minha que foi colocada numa rede social? Não, as suas fotos elas são protegidas, mas depende muito da intenção. É o animus criminis que a gente chama. Se a pessoa tem a vontade de praticar algum tipo de crime com a sua foto. Às vezes, porque assim, você coloca no Facebook, tá público, todo mundo ali pode ver. Isso é verdade. É público para ver, mas não é público para usar. Isso, agora quer dizer que existem muitos casos de pessoas que pegam essas fotos, aí colocam em sites pornográficos. Eu, por exemplo, vi essa semana mesmo uma reportagem de uma menina que ela colocou lá o celular, o número de celular dela, e aí ela começou a receber várias mensagens de pessoas querendo marcar programa com ela, porque a foto dela e o número de celular dela já tinham parado nesses sites pornográficos. E aí, como que ela vai, né? Ela, no começo, ela tentou até ignorar, mas aí foram chegando tantos que ela não teve o que fazer, teve que perder o chip dela. Tudo por causa, às vezes, de uma imprudência, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, gente. Ninguém sabe. Você não chega numa praça, por exemplo, e sai contando a sua vida. Gente, olha, eu vou passar as férias ali, né? Não sei aonde. Ou aqui tem... Esse aqui é o meu filho, você não chega assim. Porque existem muitas pessoas estranhas. Mas na internet, a gente tem a falsa ilusão... Tem a impressão de que você tá protegido e sozinho. Eu tô protegido, ninguém tá vendo.